Nada Mauro, tudo bem? Aqui em Jundiapeba, por quê? Porque teve a inauguração da ESS Veículos e eu tava aqui, eu e todo mundo, olha só, mais de 200 pessoas passaram o sábado aqui no dia da inauguração. Tchau, tchau. A ESS Veículos tem muita história e tem muita credibilidade. Essa é já a terceira loja, são duas lá no Itaim Paulista e agora aqui em Jundiapeba. É um convite direto pra você conhecer essa loja. Você que tá querendo fazer um bom negócio, quer comprar, quer vender, quer financiar, vem pra cá, eles vão te dar toda a estrutura pra um excelente negócio. São vários carros, multimarcas, realmente com toda a procedência que você merece. O Edson Jeguinho, que é o dono aqui, ele escolhe os carros a dedo, hein? Então vem fazer um bom negócio. Olha só, aqui eu quero falar da inauguração. Olha só, primeiro porque vieram famílias, olha só como as crianças ficaram se divertindo no Espaço Kids. Enquanto o papai e a mamãe estavam ali fazendo aquele networking, batendo aquele papo, fazendo amizade e comendo churrasco. Olha só, não faltou carne e nem cerveja, hein? Olha só que bacana. A ESS Veículos tem uma cafeteria chama Carfé. Muito legal e tá no Instagram também esperando você seguir. Esse foi o dia da inauguração da ESS Veículos aqui em Jundiapeba. E não acabou por aqui não, porque teve show do Pinha Presidente, fundador do Exalta Samba. Muito sucesso, muita música, alegria e pagode. Já vendo aí as imagens, né? Veio o Pinha Presidente e toda a equipe dele. Fizeram um samba, animaram a moçada, todo mundo cantou, dançou, comeu, tomou cerveja e fizeram bons negócios, né? Até porque a gente tá falando de uma inauguração e também de uma loja que tá pronta pra te atender, esperando você aqui em Jundiapeba. A ESS Veículos é uma loja associada ao VESP. Portanto, a ESS Veículos tem o selo de credibilidade ao VESP. Agora, claro, que eu não podia esquecer dos depoimentos das pessoas pro Jeguinho, pro Edson Jeguinho. Vamos ouvir? Olha só. Eu sou a Mariana e eu queria desejar boa sorte na nova anógia do meu pai. Se você, por acaso, estiver precisando de um carro, vem comprar aqui na ESS. Eu sou o paião, eu sou amigo do Jeguinho, é um cara que eu confio, é um cara que é honesto, ele é fantástico. Venha você conferir aqui as ofertas que ele tem aqui, que você vai se dar bem. Meu amigo, trabalhamos juntos na empresa e estamos aqui juntos também nessa inauguração de mais uma loja. Que é um bom sucesso pra ele, que ele continua assim. Que ele tá crescendo e crescendo muito o pai de família que trabalha com ele. Aqui é o Vinícius. Queria agradecer a oportunidade aí que o Jeguinho tá me dando, sempre me apoiando. Tô aqui pra desejar boa sorte pra ele, pra ele, pra Vanessa. Que eles consigam realizar muitos desejos, muitos sonhos. E vamos pra cima. Valeu? Vem pra ESS Veículos! Vem, 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 vem. É realmente emocionante, né? Bom de ouvir, né? As pessoas falando da gente. E o Edson Jeguinho, uma pessoa sensacional. Realmente vale a pena conhecer. E não sou eu, eu não tô falando não. Olha aí, Jeguinho, aqui teu amigo Pinha Presidente. Essa loja aqui vai ser sucesso, vai bombar. Você merece tudo de bom. Valeu? Beijo do presidente. Tamo junto. E ele também tem alguma coisa pra falar, olha aí. Oi, gente, tudo bem? Ó, tô passando aqui pra agradecer, tá? Foi bonito demais, gente. Foi bonito demais. Pô, sabadão, fiquei muito contente. Foi clientes, amigos, meu, Pinha. Pô, tô até emocionado em falar, gente. Eu tô feliz pra caramba. Não tô aqui pra gravar esse depoimento aqui. Agradecer também o pessoal que fez o depoimento pra mim também, falando de mim. Pô, aquele moleque ranhento lá atrás, pô. Batendo lavanca no busão lá na VIP, na linha 34-59, pô. Sem comentário, gente. Quem me conhece sabe. E quem não me conhece pode fazer questão de vir me conhecer. Aqui eu não perco o negócio. Vem pro SS Veículos, gente. Pode vir que aqui eu não perco o negócio. Pode vir. Então é só chegar aqui na Avenida Lourenço de Souza Franco, 2290, em Jundiapeba. Ó, o telefone tá aí na tela, as redes sociais. Vem fazer um bom negócio. A loja tá inaugurada. Tá aberta. Tudo bem em Jundiapeba. Só falta você. Vem pra ISS Veículos.